João Vítimo e Maria Eduarda vai passar uma água nas pernas pra vir almoçar. Já tá pronto. A Maria Eduarda é galinha com farinha de milho. Passa pra dentro. Anda rápido. O último ao almoçar vai arrumar a cozinha, viu? Já cheguei, viu mãe? Fui o primeiro a chegar. Agora não vou arrumar a cozinha, não. Vou comer rápido. O cheirinho tá bom. Eu quero a coxa, hein mãe? Só sabe que eu gosto da coxa da galinha. Melhor parte. Mãe, ele me empurrou. Eu ia chegar primeiro, se não fosse ele. Ele me deu uma rasteira, eu bati o joelho no chão. Agora eu vou comer bem rápido, ele vai ver. Eu não quero arrumar a cozinha, não. De novo, todo dia. Pode sentar aí na mesa que eu já vou levar. E não vai repetir, não. Tem que sobrar pra janta, viu? Pega a farinha de milho lá no armário, Maria Eduarda. Tem que soprar, tá quente. Vai colocando direto na boca, não. Menino. Toma, põe na mesa. O cheiro tá bom, viu, mãe? Pode repetir? Vou querer duas coxas. Você já sabe que eu gosto da coxa da galinha. Tem mais carne. Já peguei farinha. Aposto que você não vai deixar repetir. Hoje que a comida é gostosa. Eu gosto de galinha com farinha de milho. Deixa eu repetir, mãe. E você, João Vitor, vai tirar esse boné da cabeça. Eu já ensinei pra você. Não pode ter nada na cabeça a hora que for almoçar. Não pode ficar com chapéu, não pode ficar com boné. Você falta de respeito. Menino. Tira isso aí da cabeça. Por isso que tá com a cabeça sempre coçando. Vai suando e fica lá coçando. Não lava a cabeça. Já acabei. Comi tudo. Lambi até o prato. Eu não vou arrumar a cozinha. Vou lá pra fora chutar a bola agora. Depois vou passar o neocídio aí nessa cabeça sua. É só de boné o dia inteirinho. Fica suando, bota o boné e não tira, não. Deve estar cheio de leio e de piolho. A hora que estiver pronto o café, só me chama. Tô entrando aqui agora só pra comer. Ah, tô com barriga até cheia. Comi tanto. Chega de noite e vou comer mais, viu, mãe? Adoro esse caldinho de galinha com farinha de milho. Tchau. Tchau. Tchau.